Quando o tempo do desconfinamento começar de facto a chegar, Óbidos terá mais segredos que nunca para revelar aos seus visitantes, tanto dentro como fora dos muros da Vila Medieval. Nós temos um concelho muito rico, nós temos turismo histórico, nós temos praia, nós temos lagoa, temos rio, nós temos campo, natureza, atividades, temos comércio. Por estes dias, e porque a primavera já chegou, andam lá pela terra atarefados alguns empresários, que agora não têm turistas para receber. Óbidos é um sítio maravilhoso, onde tem imensos pássaros que já se ouvem aqui a cantar, e estamos aqui a arranjar casinhas para eles. Mas os pássaros de Óbidos são preguiçosos? Não, nós é que queremos aumentar o número de pássaros e com tal, estamos a meter mais ninhos para termos mais pássaros ainda. E os ninhos, centenas deles, estão a ser colocados ao longo de percursos pedestres nos recantos da terra. Se é uma vila tão romântica, porquê é que não vamos criar casas para os passarinhos namorarem aqui neste espaço todo maravilhoso que nós temos? E a partir daí é criar os roteiros que nós falámos, onde também estão incluídos roteiros literários, para as pessoas repensarem toda a sua vida, não é? E tentarem vir namorar aqui a cada canto e beber um pinho de ginja, faz sempre bem, para ficarmos mais descontraídos, que é o que eu não estou neste momento. Ninguém diria. Tosé é o artesão que constrói os ninhos. Ele quer sair. Homem de poucas palavras, recicla toda a madeira que usa. Os passarinhos gostam. E eles cantam. Já não há para o currículo dos ninhos, parece que estão a adivinhar. E em tudo há um coração. Em todas as peças que eu faço, meu coração. E os ninhos são também um sinal. Dizem estes empresários que não se deixam vencer e que são muito mais teimosos que o vírus da pandemia. Somos muito. Nisso nós somos mesmo muito teimosos. Nós estamos cá para ficar mesmo. E queremos que as pessoas nos venham visitar. O que queremos é esta vila a fervilhar. Aliás, nós precisamos de vila a fervilhar, não é? E a esperança é a última a morrer. Ainda vamos ter necessidade de dizer assim, é para chegar isso um bocadinho para lá, qualquer passado. Mas que acima de tudo nos visitem com conteúdo, que saiam daqui com a alma cheia. Que ouviram música, que ouviram poesia, que leram, que conheceram. E os segredos de Óbidos o que quero mostrar é realmente o melhor da nossa vila, que vamos ligar todos os projetos aos ninhos e também à poesia. A poesia vai estar muito presente em todos os ninhos. E as ideias, isto é, os segredos que surgiram em tempo de pandemia, hão de trazer um novo público à vila de Óbidos, que quer voltar a ser rapidamente um dos maiores polos de atração turística em toda a região oeste.